Meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Galera, o pessoal tem me perguntado muito sobre a nova linha de Smart TV da Samsung, modelo Cristal 2022, né? Eu vou deixar o link de referência desse modelo aí na descrição, acessa, dá uma conferida. Essas novas Smart TVs estão sensacionais, modelo BU8000, né? 4K aí da linha Cristal, esse nome, pessoal, muitas pessoas não sabem. Mas eu vou deixar o link dos preços mais baratinhos que eu consegui encontrar para esse Smart TV aí na descrição. Esse nome Cristal vem por conta do novo processador. As Smart TVs, que são 4K, precisam ter um processador mais potente, não só por conta do conteúdo, mas também pelo sistema, para você poder abrir aplicativo muito mais rápido, abrir, fechar, navegar, né? E por várias partes do sistema, para ter também uma resposta rápida ali para os comandos do controle, onde você vai ter um controle inteligente. Então essas Smart TVs, esse novo modelo da linha Cristal da Samsung é muito boa por conta disso, por conta do novo processador e por ser uma Smart TV de 2022, pessoal. Então já é uma Smart TV mais moderna, para você que gosta aí, você que gosta de Globoplay, Amazon Prime Music, Amazon Prime Video também, para você que tem Netflix. Cara, tem várias plataformas de streaming chegando no Brasil agora, Disney Plus, né? Tem muita coisa chegando no Brasil. Para você que gosta de consumir conteúdo nessas principais plataformas, é interessante você ter uma Smart TV moderna para ter um sistema rápido. Não só também para consumir streaming, mas para quem gosta de jogar, é simplesmente sensacional, porque você coloca um Playstation 5 numa Smart TV dessa, cara, é absurdo o nível de qualidade que ela consegue te entregar, ou seja, Xbox também, não sei qual tipo de videogame que você gosta. Até com o Playstation 4 você vai ter aí uma qualidade de tela sensacional. Borda super fina, é uma Smart TV bem moderna, você pode deixar ela tanto nenhum suporte, nenhum rack ali, porque ela tem os dois pezinhos na lateral. Isso é bem melhor do que aquelas Smart TVs que tinham apenas a base central e com o passar do tempo começava a mamear a Smart TV, sabe? Com esses dois pezinhos, um de cada lado, isso não acontece. Isso é até bom, porque às vezes quem tem criança em casa, quem tem pet, eu sempre recomendo que você coloque a Smart TV num suporte, né? Fixe na parede ou um painel. Até para você poder mexer, movimentar, tem suportes que deixam você angular bastante, então fica até mais fácil, mais seguro. Mas os dois pezinhos aí, um de cada lado, acaba sendo muito bom, porque é uma Smart TV bem grande, você tem bastante tela. A gente sabe que essas Smart TVs são bem sensíveis também. E esse modelo, tanto você pode deixar no rack, como também pode colocar no suporte, como eu comentei com vocês. Então, a Samsung vem com bastante qualidade. A gente sabe que o 4K da Samsung, ele é imbatível, né, galera? É realmente uma marca que tem bastante tradição quando a gente fala de Smart TV. E esse modelo está sendo um dos modelos mais vendidos no Brasil, porque a marca Samsung é muito confiável e a Smart TV está toda modernizada. Sistema de som sensacional, sabe? É muito bonita, vai conseguir ornar, mesmo que você tenha um ambiente criado por arquiteto, coisa do tipo, cara, vai conseguir ornar com seu ambiente muito bem. Esse é um ponto que eu vejo que é muito positivo nessa Smart TV, por isso que ela vem chamando bastante atenção. Ela está em promoção no momento, mas costumam esgostar bastante quando esse item está em promoção, né, quando essa Smart TV está em promoção. Por isso que eu falo para vocês, deem uma conferida aí nos links da descrição. Se você também garantir a sua, se você já tiver esse modelo, lembra depois de voltar aqui no canal e deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre ela, tudo o que você está achando. Mas o modelo BU8000 está sensacional, pessoal. A galera tem gostado demais, demais, principalmente porque ela já vem embarcada com 4K. Tem muitas Smart TVs no mercado, pessoal, que está na mesma faixa de preço, mas você não encontra 4K. Entrada HDMI, tem USB, porta USB é importante porque às vezes você tem algum sistema de som que você precisa alimentar através de energia, então é importante não só para você espetar um pendrive ali ou um HD, às vezes reproduzir um conteúdo, mas ter USB também é muito importante para sistema de som, alguns sistemas você precisa disso, né. Então isso acaba sendo bem legal, uma alternativa muito boa para quem realmente está buscando uma Smart TV modernizada, tá bom. Dá uma conferida em todos os links da descrição, deixa teu like, ativa o sininho. Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Valeu!